Quero, agora, voltar àqueles que, em vez de compreender, preferem abominar ou ridicularizar os afetos e as ações dos homens. A esses, parecerá, sem dúvida, surpreendente que eu me disponha a tratar dos defeitos das tolices dos homens, segundo o método geométrico, e que querem demonstrar, por um procedimento exato, aquilo que eles não param de proclamar como algo que, além de vão, absurdo e horrendo, opõe-se à razão. Mas eis aqui o meu raciocínio. Nada se produz na natureza que se possa atribuir a um defeito próprio dela, pois a natureza é sempre a mesma, em uma só e a mesma, em toda parte, sua virtude e potência de agir. Isto é, as leis e as regras da natureza, de acordo com as quais todas as coisas se produzem e mudam de forma, são sempre as mesmas em toda parte. Gente, eu estava lendo aqui a ética do filósofo holandês Spinoza. Bem-vindos, bem-vindos ao canal Universo. Não esqueça de deixar o like, que ajuda demais esse canal a continuar crescendo na plataforma. Se inscrevam aí, ativam as notificações, escolhem a primeira opção todas no sininho. E, claro, sempre agradecer às muitas e muitas e muitas pessoas que chegam aqui no canal e se inscrevem. Se você é uma dessas pessoas, maratone essa playlist aí de Minutos Filosóficos, sai sempre aos domingos, às 17 horas. A playlist vai aparecer no fim do vídeo. Ver os vídeos anteriores, as outras playlists, resenha de livros, de filmes, o quadro de conversa, enfim. Tem bastante vídeo aqui no canal. Ajude ele a se aproximar da monetização aí. E hoje nós vamos conversar sobre o filósofo espanhol, filósofo holandês, perdão, Spinoza, que é um filósofo do século XVII. Nasceu aí em 1632, vive até 1677. É de uma família de origem judia. Teve que sempre mudar de lugar, de moradia, por causa das percepções da Inquisição. E o Spinoza era uma criança sempre imersa nos estudos, né? Em diversas línguas e aprendeu a fazer a leitura dos textos sagrados, da Bíblia, do Talmud. E desde cedo o Spinoza concebeu que o Deus que ele enxergava seria diferente das religiões tradicionais. Não por acaso seus escritos, as suas falas e tal na juventude foram condenadas. Ele teve que ser excomungado e expulso de Holanda logo cedo. Publicou a ética, publicou também o tratado teológico-político, os princípios da filosofia de Descartes e muitas outras obras e textos. E é claro que o Spinoza é considerado um dos filósofos racionalistas, junto com o René Descartes e o Leibniz, mas o racionalismo espinozano, na minha visão, é sensivelmente diferente do de Descartes. Aqui existe uma espécie de conciliação entre razão e afeto, entre razão e paixões, como vocês viram aí na leitura do fragmento. E os temas que o Spinoza trabalha são, claro, a ideia de Deus, a virtude, as paixões, a política, claro, né? E existem aqui conceitos próprios da filosofia espinozana, como o de conatos, né? Ou potência de agir, vontade de viver, causas adequadas, causas inadequadas. E tudo tem sempre nessa concepção entre razão e afeto e como essas coisas se dão na vida das pessoas. Esse é um quadro que passa rapidinho, minutos filosóficos. Tem muito mais coisa para falar sobre o Spinoza. Vou gostar bastante de falar sobre ele, nos explicando autores, dentro de alguns meses. Deixem o like, comentem aí se vocês gostaram das ideias do Spinoza. Se inscreva, ative as notificações e maratone aí o universo. Valeu!